Bem-vindo, eu quero ao Padawan Plur, quem fala com vocês é o Padawan e galera, mais um desafio de Fortbyte, dessa vez estamos aqui no Fortbyte número 50 acessado ao usar o gesto passinho descontraído em uma discoteca eu acabei de conseguir o gesto passinho descontraído, é um pouco velho esse Fortbyte, mas assim eu só consegui agora sem chegar no nível, categoria de passo de batalha, sem chegar no 95 eu acabei de chegar, então eu vou trazer aqui pra vocês, ó, passinho descontraído vamos botar aqui na agulha, né, um passinho descontraído, apesar que ele já põe, né, lá pra gente na hora mas vamos botar aqui, passinho descontraído, vamos colocar aqui na agulha tá aí, a dança aí, ó, é esse daí, tá bom, esse passinho não tá muito gay não, esse passinho é, mais ou menos não dá pra elogiar muito não, vamos jogar aqui na equipe tumulto e vou mostrar pra vocês onde fica é bem fácil esse daqui também, na equipe tumulto a gente tem mais chance, né, vamos testar aqui, vamos ver muito bem galera, já estamos decolando, eu continuo doente, desculpa aí, foi mal, mas tô bem doente mesmo ai, tá brabo, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica, é bem simples, ó, saímos do lado certo de novo beleza, fica aqui, ó, marca aqui, fica no quadrante, hein, tô enxergando, é nove, quadrante é nove então vocês lembram que aqui tem uma, deixa eu ver se é aqui mesmo, é aqui mesmo, aqui tem uma discoteca abandonada, né a gente calia, às vezes tinha até musiquinha, tem até musiquinha quando você calia, bem maneiro até, inclusive mas quando eu tô caindo aqui, você já pode deixar seu like aí, você já pode se inscrever, cara, é bem simples clica no botão inscrever-se, pronto, você tá inscrito, olha que beleza ativa o sininho, eu acho que não serve banado desculpa aí, eu acho que não serve banado, mas ativa aí, porque, sei lá, né, eles falam que serve, mas eu acho que não serve vamos entrar por aqui, tá aqui o nosso Fortbyte aí, é cinquenta, né, o negócio do Fortbyte, eu vou até mostrar de novo, a Fortbyte, não, topia não Fortbyte, ah, não dá pra ver que é cinquenta é o número cinquenta, mas o teste de zero cinco, loucura, né, cara então vamos usar o passinho, e vamos dar aquele, aquela, iê, balançando o esqueleto liberou o nosso Fortbyte de número cinquenta, mas aqui é zero cinco eu já posso fazer, que giradinha estilosa, gostei essa aí tá meio, essa tá meio, mais ou menos, setenta, é que nem os setenta, né, mas tudo bem vou pegar o nosso Fortbyte de número cinquenta, mas aqui é zero cinco e é isso aí, só posso agradecer você por ter visto esse vídeo aqui até o final se inscreva no canal, é bem simples, como eu já falei deixa o like, que ajuda pra caramba aqui o canal me siga nas redes sociais, vocês devem estar passando aí embaixo ou vai passar no finalzinho do vídeo também e não esquece também, ah, me siga lá na Twitch TV eu tô fazendo live lá, quase todo dia mas eu tava fazendo todo dia, mas é que eu fiquei doente aqui eu tô meio mal ainda, então eu tô mal, tô mal, não tô conseguindo disposição pra fazer, sacou? então é isso aí, galera, graças a sua audiência um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!